Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento que você vai estar assistindo a essa aula. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Valmir Frias e a gente vai continuar agora com as nossas aulas. A gente iniciou na aula anterior e hoje a gente vai continuar o desenvolvimento dessa nossa atividade 4. Para entender melhor, está aí na tela para vocês. Então, a nossa atividade 4 seria a de questões étnico-raciais no Brasil e no mundo. E essa aula é a aula de desenvolvimento, parte 1. E essa atividade 4, ela faz parte aí do nosso aprofundamento, superar desafios, é de humanas. A unidade curricular, pessoal e coletivo, repense suas atitudes. E o componente curricular, então, é eu e o outro, culturas no plural. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Vou iniciar aí fazendo minha audiodescrição, né? Eu sou um homem de 52 anos, eu tenho 1,89m de altura. Eu estou com a barba rala, né? Mas uma barba por fazer aí. Estou com uma camiseta do Homem-Aranha, um super-herói que eu gosto muito. Uma calça jeans, tênis, né? E aproveitando minha audiodescrição, já que são assuntos aí correlacionados, né? Vou aproveitar e falar do pessoal aí que sempre deixa nossas aulas aí muito mais abrangentes e com certeza muito mais acessíveis a todos, que é o pessoal de Libras, né? A nossa linguagem brasileira de sinais. Hoje a gente está com a Elisângela e a Kátia, elas que vão acompanhar a gente. Valeu, pessoal. Obrigado aí, como sempre, né? E, pessoal, para a gente ter o nosso respaldo aí pedagógico, né? Para a nossa aula, está aí na tela para vocês a nossa habilidade aí do novo ensino médio, né? A que a gente está apreciando aí nessas aulas da atividade 4 é essa habilidade AM13CHS601, aonde a gente vai aí identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo aí os quilombolas, né? No Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica, né? E, continuando aí na tela, o objetivo da nossa aula é introduzir os alunos nos assuntos relativos a questões étnico-raciais no Brasil e no mundo, tais como eurocentrismo, racismo e evolução, dentre outros assuntos, todos devidamente e deliberadamente ligados às questões étnico-raciais. E, terminando essa parte aí, os nossos eixos estruturantes aí do novo ensino médio, no caso dessa aula, o eixo aí é o EMIFCHS07, onde a gente vai identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, a diversidade de modos de vida, as diferentes identidades culturais e ao meio ambiente em âmbito local, regional, nacional e ou global, com base em fenômenos relacionados às ciências humanas e sociais aplicadas. Pessoal, pode votar em mim. Como sempre, né, vocês já estão acostumados nessas aulas do nosso componente aí, eu e o outro Culturas no Plural, eu sempre estou usando, eu, né, o pessoal da produção aqui, usando sempre uma imagem no Chroma Key, que meio que resume, né, o assunto que a gente vai estar vendo na aula e é sempre também uma imagem que é, inclusive, faz parte aí da própria apresentação que a gente vai usar para a aula aqui, né. No caso, essa imagem que a gente está vendo aqui atrás, é de uma tropa, né, de bandeirantes, que é como a gente conhece hoje em dia, que saíam aí pelos sertões, né, em busca de pedras preciosas, de ouro, de prata, mas que, infelizmente, no meio do caminho, não localizando esse tipo de coisa, que era o que mais eles estavam buscando, eles acabavam meio que, com perdão do termo, né, mas, assim, para não perder a viagem, para não voltar aí sem nada, sem, de mãos abanando, né, eles acabavam, infelizmente, aí, apresando as tribos indígenas, né, que eles encontravam no caminho. Pessoal, apresar, né, eles acabavam apresando, né, então, vem do verbo aí apresar, que seria tornar presa, ou seja, literalmente, eles caçavam esses indígenas, muitos nessa guerra, nesse embate, acabavam morrendo, e os que não morriam, né, como era o caso aí de mulheres indígenas, né, as crianças e, às vezes, alguns dos homens, eles acabavam pegando, né, a força, prendendo, né, e aí levando, no meio da tropa deles, de volta para o lugar onde, da onde eles haviam saído, e tornando aí esses indígenas escravos, né, escravizando esses indígenas, e utilizando eles aí, vendendo, né, utilizando nas suas próprias fazendas, tal. Então, infelizmente, por causa disso, o Brasil, o próprio Brasil, o próprio território, né, que Portugal ocupava aqui na América do Sul, ele foi aumentando em muito por causa dessas bandeiras, né, dessas carreiras para o sertão, como eles se chamavam muitas vezes, né. Então, essa imagem é bem emblemática, porque hoje a gente vai, inclusive, falar bastante dessas etnias que foram, e até hoje são, né, em muitos pontos, né, infelizmente, minorias no sentido de que tem, muitas vezes, menos direitos, ou os direitos que tem, muitas vezes, não são reconhecidos, ou muitas vezes não são postos em prática, né, que é o caso aí dos indígenas, e a gente vai falar também dos negros africanos, que para cá também foram trazidos, também aí para serem escravizados, tá. Então, explicando a imagem, já está aí. E agora, exatamente o que a gente vai ver nessa aula, está aí na tela, o que a gente vai ver nessa parte 1 aí do desenvolvimento, nessa atividade 4. Então, depois de a gente analisar aí alguns conceitos, né, já vistos em atividades anteriores, a partir de agora a gente vai analisar mais a fundo aí as questões étnico-raciais, tanto no Brasil como no mundo. em especial aí pela ótica da filosofia, né, mas bastante também aí pelo prisma da história, bem como também da sociologia, né, para que a gente possa aí aprender melhor, né, apreender, na verdade, melhor esses conceitos, essas ideias, e poder botar isso em prática. E isso é o que a gente vai ver aí no decorrer do nosso desenvolvimento, aí, né, já que a gente está na parte 1 desse desenvolvimento. Ah, pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. A gente sempre, né, normalmente aí termina as nossas aulas com alguns questionamentos. A aula anterior, né, a aula de introdução, ela terminou com dois questionamentos. E é o que a gente vai responder a partir de agora. Está aí na tela para vocês. Então, respondendo aí as questões, né, levantadas na introdução da atividade 4, tem, como eu disse, dois questionamentos. Está aí o primeiro. O questionamento é, é importante tratarmos de assuntos referentes às questões étnico-raciais no Brasil? Realmente há essa necessidade ou não é algo importante em nosso país? Explique. Então, está aí uma resposta que a gente poderia utilizar, né? É importantíssimo, na verdade, a gente tratar desse tipo de assunto, uma vez que devido a séculos aí, né, de escravidão, o racismo acaba sendo muito forte no nosso país, infelizmente. E algo que, na verdade, não deveria ocorrer, né? Porque racismo denota que uma raça é pura ou uma raça é hegemônica sobre outras. E, na verdade, no Brasil, ninguém aqui é raça pura, ninguém tem uma hegemonia sobre os outros, mesmo porque a grande maioria das pessoas aqui são de uma etnia miscigenada. Ou seja, uma mistura entre as duas, as três etnias, né, as três raças que deram origem aí ao povo brasileiro, que seria a do branco europeu, a do indígena e do negro africano. Na mistura dessas três, acabou nascendo o brasileiro. Então, sendo assim, mesmo quem é branco no Brasil pode ter misturas aí, né, na sua família, na sua árvore genealógica, ou seja, os seus antepassados. Para vocês terem uma ideia, eu me considero um homem branco, acho que qualquer um que olhar para mim vai ter essa noção, só que eu tenho um bisavô indígena. Então, isso que eu sei, né, de repente, se eu for olhar mais lá atrás, na minha família, eu posso ter mais indígenas, que são antepassados meus, como eu posso muito bem ter também negros africanos como meus antepassados. Então, é difícil a gente dizer, ah, eu sou... Então, porque eu pareço um homem branco simplesmente, então eu sou raça pura? Não, como nenhum brasileiro é. Então, na verdade, é aí que está essa... Até o triste, né, dessa ideia do racismo no Brasil, porque, na verdade, você muitas vezes está apontando para alguém, dizendo, ah, ele é negro, então ele é isso, ele é aquilo, e, na verdade, na sua família também tem várias pessoas negras na sua família, lá nos seus antepassados, como indígenas, como o branco europeu, ou seja, é uma grande mistura. Pessoal, está aí na tela, então, o questionamento 2. Será que devemos considerar os afrodescendentes e os indígenas minorias em nossa sociedade? E, independentemente da resposta, é importante tratarmos esses assuntos no Brasil? Explique. Então, está aí uma boa resposta para isso, né? Em números quantitativos, eles acabam sendo, né, analisando-se aí por essa realidade, ou seja, de números, né, o que tem mais ou menos na população, eles acabam sendo, na verdade, maioria. Só que, quanto aos que se dizem brancos, eles acabam totalizando aí o restante da população, que acaba sendo um pouco menos aí da metade. Então, juntando-se aí descendentes, né, de negros, descendentes de indígenas, ou indígenas mesmo, juntando tudo isso, acaba dando uma porcentagem que acaba sendo a maioria da população. Só que, na verdade, a gente tem que tratar de uma forma justa, né, e o mínimo que a gente pode fazer é acabarmos aí com essa mancha do racismo, que era o que eu estava falando agora há pouco. E nessa questão aí, também é bom que a gente diga, né, que quando a gente fala em minoria, a gente não está falando da questão quantitativa, mas sim na questão de ter direitos civis aplicados a todos, né, de forma igualitária ou não. Então, pode voltar em mim um pouquinho. Essa questão de considerarmos minoria, justamente porque, muitas vezes, eles têm poucos direitos, ou os direitos que têm, que são extensivos a todos, né, da população, muitas vezes não são, assim, tão bem aplicados a eles, né. Então, por exemplo, direito à educação, todo mundo tem, só que, muitas vezes, uma pessoa com um poder aquisitivo melhor pode vir a ter um tipo de educação que acaba sendo melhor, ou, no mínimo, mais puxado, né, vamos dizer assim, para que essa pessoa, por exemplo, de um colégio particular, dando um exemplo simples aí, possa ter, então, de repente, um ensino que, teoricamente, e a grande maioria das pessoas assim consideram, melhor do que o ensino público. E, dessa forma, você acaba tendo que minimizar isso de algumas formas. Por exemplo, a pessoa, às vezes, termina a escola no ensino público, mas ela não se sente totalmente apta a prestar um vestibular, e vai, por exemplo, fazer um cursinho para melhorar um pouco no que ela acha que está defasado, e para que isso acabe levando ela a que realmente consiga, por exemplo, entrar na faculdade, que ela tanto quer. Outra questão aí também é a questão de cotas, né. Então, a gente, até por saber que a maior parte da população negra, por exemplo, não tem o acesso ao melhor tipo de educação, ou a uma educação mais abrangente e tal. Então, vendo por esse prisma, você acaba tendo, por exemplo, a lei de cotas, né, que tem uma porcentagem de cotas, de vagas na universidade para as pessoas negras, né, descendentes e tal. Então, assim, alguns até dizem que isso não seria a melhor coisa, mas, infelizmente, a gente precisa dessas cotas ainda, e, infelizmente, a gente vai precisar durante um determinado período até que a gente realmente comece cada vez mais a universalizar essa educação para todos e de uma forma igualitária, realmente, né, para todo mundo. Então, são detalhes aí, né, da nossa atualidade que acaba remetendo muito à questão da nossa própria história, né, como país, principalmente nesse período aqui da imagem do Croma Key, ou seja, Brasil-Colônia, aonde a gente tem a criação de muitas dessas ideias, inclusive o próprio racismo, a semente disso tudo está aí também, nesse momento da história que a gente está vendo nessa tela do Debré, que a gente vai ver melhor as informações a respeito dela daqui a pouco. Pessoal, está aí na tela? Isso daí é uma tela que se chama América, é de autoria aí do pintor Stefan Kessler, ela foi produzida aí na segunda metade do século XVII, ou seja, a partir aí de 1650, alguma coisa assim, e nela, né, mesmo que já havia sido descoberto a América, o Brasil e tal, há mais ou menos 150 anos, digamos assim, ainda havia muito, muitas ideias errôneas, né, do europeu para com esse local. Nessa tela, a gente vê, por exemplo, o foco grande na questão desses indígenas da tela seriam antropófagos, e a gente sabe que se a gente for pegar todas as tribos no Brasil, por exemplo, a grande maioria não era antropófago, era uma parte dela e uma parte menor, mas acabavam estendendo isso para todos, e também algumas imagens estranhas, alguns animais estranhos, que na verdade não existem, né, são representações que os europeus tinham de determinados animais, determinadas criaturas que eles haviam visto aqui, mas não entendiam direito como era, ou, por exemplo, uma criação mesmo de achar que era assim e na verdade não era bem assim. Pessoal, voltando, continuando aí na tela, fatos históricos aí importantes, né, para a gente entender a questão do colonialismo, porque, afinal de contas, o colonialismo, como a gente viu bastante isso na atividade 3, ele tem a ver com a questão da colonialidade, decolonialidade, que são questões aí ligadas e que tem aí o nascimento dentro dessa ideia do colonialismo. E esse colonialismo se inicia com esses dois fatos históricos aí, né, o descobrimento da América em 12 de outubro de 1492, aí o momento da chegada da Armada de Cristóvão Colombo a algumas ilhas do Caribe e o fato acaba sendo o ponto inicial aí da própria conquista espanhola da América e logo abaixo o descobrimento do Brasil, né, cuja data oficial aí 22 de abril de 1500 foi o marco então aí da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e também da própria conquista portuguesa, né, dessa terra e que iria acontecer aí no decorrer dos próximos trezentos e tantos anos que é o que a gente considera aí conhece como Brasil Colônia, né, o período do Brasil Colônia. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Então, essas marcas, esses barcos, né, históricos, fatos históricos aí acabam sendo o ponto inicial, o ponto de partida da nossa própria história quando, né, como colônia, né, de um país europeu que no nosso caso aí era colônia de Portugal e isso acabou levando a várias questões, né, que foram acontecendo e a gente tem aí, né, o período do Brasil Colônia e mais o período do Brasil Império ou seja, quase 400 anos, né, ou perto disso, que o Brasil tinha esse lidar, né, com as etnias, né, que aqui tinham e tal e com essa mistura, essa miscigenação que foi acontecendo de uma maneira que acaba levando a coisas que a gente tem hoje em dia como, por exemplo, a questão do racismo no Brasil e em outras localidades do mundo isso também acontece, né, a gente pode citar aí rapidamente Estados Unidos que também tem muitos e muitos problemas étnicos lá, né, principalmente na questão dos brancos e dos negros, né, muitas vezes isso vira até um embate e isso tem aí raízes nessa questão do colonialismo daí a gente está colocando isso de novo nessa imagem, tá. Pessoal, está aí na tela para vocês, né, essa placa é uma placa azulejada aí que é encontrada no pátio do colégio em São Paulo e que ela é utilizada como um marco informativo aí de que foi lá que a cidade nasceu. A catequização indígena foi o principal motor para a inauguração dessa primeira cidade aí que foi fundada fora do litoral, né, fundada aí por portugueses, né, que é, inclusive, está ali nos azulejos a data, né, 25 de janeiro do ano de Deus de 1554 então isso daí acaba sendo o marco principal e isso pode voltar em mim um pouquinho e isso demonstra o quanto a própria colonização do Brasil muitas vezes estava focada nessas minorias que na época também já eram quantitativamente maioria mas que eram dominadas aí pelo branco europeu nesse caso aí de São Paulo mais especificamente os indígenas, né, que o próprio colégio de São Paulo que foi fundado nesse dia 25 de janeiro de 1554 ele é o pontapé inicial para a própria expansão depois, né, com os anos e séculos que vieram depois da própria cidade de São Paulo, né, então está totalmente ligada da questão dos indígenas porque afinal de contas essas pessoas que fundaram o colégio eram jesuítas e a intenção deles fundando o colégio era catequizar os indígenas ou seja, transformá-los em pessoas civilizadas ao olhar do europeu e que iam ter aí na verdade receber aí os ensinamentos de Deus essa nova religião tá bom? Pessoal, está aí na tela dois pontos importantes ligados à questão dos indígenas que seria aí então os bandeirantes que já apareceu até na imagem do cromo aqui é a denominação dada aí aos sertanistas do período colonial que a partir aí do início do século XVI ou até um pouquinho mais adiante acabaram penetrando cada vez mais no interior da América do Sul em busca de riquezas minerais como eu falei ouro, prata tal que era abundante na América Espanhola e também de indígenas para escravização bem como também os bandeirantes foram até utilizados em extermínio de quilombos que eram os agrupamentos lá dos negros que fugiam da escravidão que estavam sendo escravizados e estavam fugindo e montavam seus quilombos e a própria escravidão indígena tão presente aí na cidade de São Paulo principalmente na região aqui de São Paulo uma vez que São Paulo durante um bom tempo durante o Brasil Colônia foi uma cidade paupérrima uma cidade que poucas pessoas queriam vir para cá e acabavam então não conseguindo eles não tinham dinheiro bastante para adquirir negros para serem escravizados aqui então para eles era muito mais simples entrar nos sertões apresar esses indígenas trazê-los para a cidade ou para a região aqui da cidade de São Paulo e aí aqui sim torná-los a escravos escravizando-os e usando-os aí nas suas plantações e tal e foi extinto a escravidão indígena aqui no Brasil em 1758 por ordem do Marquês de Pombal só que é uma lei que na verdade ela demorou para acontecer a lei foi feita em 1758 em Portugal chegou aqui a informação no Brasil mas isso muitas vezes foi feito vistas grossas e a escravização dos indígenas muitas vezes continuou aí até mesmo aí no século XIX né no século seguinte aí tá bom pessoal tá aí a imagem que a gente tá usando no chroma key então é uma tela que se chama aí índios soldados da província de Curitiba escoltando prisioneiros nativos né é uma tela do Jean-Baptiste Debré que foi produzida aí em cerca de 1830 pessoal pode voltar em mim um pouquinho vocês podem tá achando estranho né a bandeirante a gente sempre fala de bandeirante tá falando de São Paulo e aí tá falando de Curitiba mas é bom que se saiba que nesse momento aí o estado do Paraná fazia parte da província de São Paulo mais adiante só é que São Paulo vai perder né essa parte e vai se tornar uma outra província né a província do Paraná e aí desmembra aí da província de São Paulo e aí hoje em dia a gente tem essa divisão aí o estado de São Paulo o estado do Paraná mas o Paraná já fez parte de São Paulo como Minas Gerais também já fez tá tá aí na tela pra vocês então falando agora mais na questão dos negros africanos né então a escravidão negra no Brasil ela é aí também referida como sistema escravocrata né escravismo ou mesmo escravatura e foi uma forma de relação social aí de produção adotada de forma geral no Brasil desde o período colonial até pouco antes do 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 final do período imperial já no século 18 né desculpa no século 19 que foi em 1888 né com a lei áurea tal que a escravidão negra acaba no Brasil e um outro ponto bastante ligado à questão aí dos negros africanos que seria os quilombos né o mais conhecido deles aí o quilombo dos palmares né foi um quilombo aí da era colonial localizava-se na Serra da Barriga na então Capitania de Pernambuco região que hoje pertence ao município de União de Palmares e está no estado de Alagoas que naquele momento não existia ainda essa província esse estado de Alagoas né e os quilombos foram uma forma aí bem utilizada bastante utilizada de resistência à escravidão em todo o Brasil então quando conseguiam fugir montava-se quilombos é pra eles conseguirem sobreviver e conseguirem também ficar bem longe aí do dos brancos né pessoal pode voltar em mim um pouquinho a gente está com a aula um pouquinho apertada mas mesmo assim e rapidamente eu vou deixar pra vocês as questões né que a gente vai então responder aí na próxima aula tá então esse é o momento se vocês quiserem printar a tela né pra ter certeza absoluta aí de qual foi a pergunta né o que exatamente vocês teriam aí que fazer a sua pesquisinha de sempre aí pra entender um pouquinho melhor e poder ir respondendo e como sempre na próxima aula então a gente vai responder isso daí pra todo mundo então o nosso primeiro questionamento aí né qual foi a principal desculpa eu coloquei entre aspas porque na verdade não é bem uma desculpa né dos brancos europeus para a escravização de indígenas e negros africanos explique então pode voltar em mim um pouquinho um ponto principal é a questão de que o branco europeu se sentia né o ser civilizado e que então eles escravizando indígenas e negros eles estavam de qualquer maneira mesmo que a força empurrando o goela abaixo né eles estavam aí civilizando esses povos que na ótica dos europeus eram povos aí menos civilizados né povos que tinham aí os seus vários e vários problemas e que na verdade eles deveriam levar a luz da civilização a esses povos então aí eu tô explicando mais ou menos já mas na próxima aula a gente tem uma resposta mais correta e tá aí na tela também o questionamento dois o fato podem printar também nesse momento se vocês quiserem o fato de terem sido escravizados pode explicar a noção de inferioridade racial que muitas vezes é e erroneamente né dirigida aos indígenas e aos negros descendentes de africanos dissertar a respeito desse assunto pessoal pode voltar em mim um pouquinho ou seja né a gente tem aí esses dois grupos né indígenas e negros tal que muitas vezes pelo próprio branco né ou até mesmo o brasileiro de etnia branca ou que se acha simplesmente branco de achar que são inferiores e na verdade é uma atitude completamente errônea né porque não há nenhum tipo de inferioridade entre indígenas negros e brancos né principalmente num país onde tudo isso tá junto e misturado né que é o caso do Brasil e pessoal a última pergunta tá aí na tela questionamento 3 você já ouviu falar de teorias eugenistas comente a respeito pessoal pode voltar em mim um pouquinho a gente vai falar melhor disso na próxima aula dessa questão eugenista mas tá aí um bom momento aí né pra vocês já fazerem uma pesquisinha anterior pra entender melhor esse assunto pessoal então tá aí na tela a gente acabou de ver isso né desenvolvimento parte 1 a gente vai pro desenvolvimento parte 2 na próxima aula pode voltar em mim mais um pouquinho só pra eu me despedir de todos vocês avaliem a aula digam aí o que vocês acharam se gostaram né como que essa aula foi pra vocês deem suas dicas deem suas dicas aí pra gente na próxima aula nas nossas próximas aulas a gente ir melhorando o máximo possível aí pra vocês tá bom pessoal espero que tenham gostado da aula que tenha sido uma aula entendível uma aula boa interessante e até a nossa próxima aula tá bom pessoal tchau tchau valeu e até a próxima tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri